Meu filho saiu do quarto, todo desesperado, falou, pai, não sai lá fora não, deve ter caído alguém aí no terreiro, porque o meu prédio é pertinho do edifício, a minha área de serviço fica assim, do lado, né? Ele pensou que tinha caído alguém lá, meu filho, assustadíssimo. Quem mora mais próximo, que é o meu filho, ele ficou abaladíssimo, ele ficou, ele foi acordado assim com aquele estrondo, né? Agora nós já temos mais idade, mais experiência, a gente não se abalou tanto, mas foi muito feio. Sabendo por se tratar de um grande empresário da cidade... Isso, eu fiquei sabendo disso muito depois, então no momento a gente ficou assustado por se tratar de uma pessoa, né? Agora, depois que o rádio divulgou a notícia oficial, aí a gente constatou, já sabe quem é parente, a minha vizinha aqui, as duas vizinhas minhas, a Raquel e a Gisela, são primas da pessoa, estão super tristes, então são coisas que acontecem, né? E aí E aí E aí E aí E aí